Salve, salve sobreviventes! Tudo tranquilo? Iago Games mais uma vez na área, novo vídeo da nossa série Farm Simulator com Bodes. E você que é novo por aqui, seja muito bem-vindo, já se inscreva, se ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, saindo vídeo novos no canal todos os dias para vocês. E é claro, galera, já arrebenta o seu like no início do vídeo para você não esquecer e ative o sininho das notificações. Bom, sobreviventes, no último episódio a gente comprou a nossa colheitadeira da Mars Ferguson, tá galera? Junto com as suas barras de corte de milho. E hoje, como vocês podem ver aqui no nosso mapinha, deixa eu pegar o mapinha aqui para vocês verem, A nossa área 54 está plantada de girassol? Não lembro se aqui foi girassol ou surgo, acho que foi surgo que a gente plantou. Já está toda pronta para cultivo e vamos começar a colher nela hoje antes que ela peca. Mas antes eu queria mostrar para vocês que eu troquei o nosso reboque. Aqui temos como estar um reboque ninja de 16 mil quilos. E também estamos aqui com a nossa carretona que eu já mostrei no último episódio para vocês. Então bora lá, chega de enrolação, bora já abrir aqui. Essa colheitadeira, galera, ela é tão, mas tão boa que ela é silenciosa. Não sei se é um bug, tá galera? Essa colheitadeira, ela é totalmente silenciosa. Ó, não escuta um barulho dela. Eu acho que é um bug dela, tá? Não era para ela ser tão silenciosa assim. Mas enfim, vamos colhendo aqui. Vamos sair até lá embaixo. Bom que a boca dela é muito boa, muito grande. A gente já sai colhendo e já sai lá embaixo. Essa primeira safra que a gente está colhendo com ela, tá galera? Então estamos estreando ela aqui. Zerinha a nossa colheitadeira. Eu vou colocar a outra já colhendo, para mim, para a outra indo na lateral. Deixa eu pegar a outra aqui. Vamos na lateral ali. Ela é silenciosa essa colheitadeira, galera. Muito silenciosa mesmo. Ó, vamos colocar aqui para ela ir na outra lateral. Que ela vai rasgando até lá embaixo. E eu vou indo fazendo a lateral para depois ela virar. Ó, vamos colocar aqui ó. Eu contrato um ajudante aqui ó. O ajudante pode ir em linha reta aí ó. Show de bola. Vamos pegar a outra aqui e vamos continuar descendo aí ó. Ó, vou esperar a outra parear aqui para a gente fazer uma fotinha bem bonitinha, galera. Vai dar uma foto boa, hein? Ó. Vai dar uma foto muito top, galera. Muito top a foto, ó. Aí sim, hein? A todo vapor, hein galera, ó. Deu uma foto top, hein? Show de bola. Vamos descendo até lá embaixo agora. Olha aí que foto maravilhosa. É sorgo, tá galera? Então plantado sorgo aqui. Nossa primeira colheita da safra de sorgo. Vamos ver se vai nos render muito bem isso aqui, né? Caraca, só eu descendo já rendeu isso tudo. Tá quase meiando a minha colheitadeira e ela é maior do que a outra, hein? A gente tinha as cases, galera. Essas aqui estão super melhores. Agora essa coisa de não tá fazendo barulho nelas, tá me incomodando, né? Fica muito chato sem barulho. Caraca. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas outras Marques Ferguson que a gente tem. É, só temos essa aqui e vamos ter a case, né? É, a case é 70 mil, essa aqui é 12. Depois vamos ter a Jundir 14. É, triste. Muito triste. Deixa eu ver aqui nos vários se vamos ter uma outra colheitadeira aqui. Mas eu acho que colheitadeira aqui não vamos ter, né? Só as bocas. Na verdade vamos ter sim, mas são as outras menores, ó. Aí não vamos ter não. Sem que 300 só. 7 e 200, vamos ter não. Vamos ter só essas daqui mesmo. Ficou uma partezinha ali, mas tá me incomodando ela não fazer barulho, hein? Caraca. Podia tanto fazer um barulhinho aí. Pelo menos pra ficar um pouquinho mais realista, né, galera? Olha aí o nosso condutor. Ela só faz barulho das rodas, galera, andando. E bem pouquinho, tá? Mostrar internamente pra vocês que eu não havia mostrado. Caraca, já encheu, hein? Caraca. Não é que já encheu mesmo? Então tá muito bom a produtividade aqui, hein, galera, ó. Excelente a produtividade. Tô quase buscando a case de volta, galera. Que a gente tinha vendido ela. Bom que eu vou aproveitar essa safra pra gente fazer o teste. Pra ver se são boas as colheitadeiras da Max Ferguson ou não. Qualquer coisa, a gente vai fazer uma devoluçãozinha, hein? Vamos virando aqui. Pode baixar de novo. Vamos lá. Vamos passar aqui. Pegar esse pedacinho que ficou. Vamos virando aqui. Pra gente ir subindo aqui agora, ó. O melhor de tudo, galera, é o seguinte. Que eu vou... Não vou conseguir finalizar, hein. O melhor de tudo é como está na garantia ainda, tá, galera? A gente pode cancelar a compra se a gente quiser, tá? É se a gente quiser, tá? Mas eu pelo menos... Ah, não sei, viu, galera. Agora eu confesso pra vocês que eu estou na dúvida. Se eu fico com Hello ou se eu não fico. Caraca, será que vai dar pra me chegar ali no cantinho? Será que vai dar pra me finalizar esse pedacinho aqui? Não deu. Já não deu pra finalizar esse pedacinho, galera. Já deu lotada. Ela é engraçada que ela não acendeu luzinha, hein. O que eu vou ter que fazer aqui, galera? Eu vou ter que sungar ela. Na verdade... Eu vou ter que vir aqui, ó. Manobrar. Pra me deixar ela aqui na estrada. Pra vir... Pra me pegar a bazuca e vir na bazuca. Vamos lá buscar a bazuca, galera. Rapidinho. Essa aqui, ela tá quase cheia também, hein. Não, na estrada não. Vamos abrir aqui. Bora lá. E tá lá embaixo, né. Bom, que a gente pode ir aqui na estradinha que a gente acabou de fazer, ó. Não cheguei a olhar o preço do sorgo, o quanto que tá, viu, galera. A gente podia dar uma olhadinha depois no preço do sorgo, hein. Pra ver como que tá. Lembrando, galera, que os créditos e link para download desse mod estão todos na descrição aí, tá. Deixa eu fechar aqui pra mim poder descarregar aqui tranquilinho. Vai dar? Vai. Show. Descarregando aí com sucesso. Pode fechar aí, meu querido. Fecha, meu querido. Aí, ó. Acho que uma dessa, galera, uma dessa da Max Ferguson aqui, eu acho que enche nossa carretinha, tá. Aí, pra vocês verem, ó. Foi tudo embora, ó. Tá até aberto aqui em cima, ó. Show. Vamos colocar agora a colheitadeira aqui, ó. Vamos colher esse pedacinho aqui. A outra lá, será que a outra já encheu? Provavelmente sim, hein. Vamos lá descarregar essa aqui, que a outra provavelmente já deve estar enchendo, galera. Não deve estar enchendo, deve estar cheia já. Vamos lá descarregar no caminhão. O único problema, galera, é que não tem como você contratar mais de um ajudante. Se pudesse, ficaria show de bola, hein. A outra lá já tá cheia, ó. Tá piscando a luzinha também, ó. Tá cheia já também, ó. Tem um buido aí, minha querida. Pode descarregar aqui no... No caminhão. Carretona, ó. Carretona bruta, hein. Carretona arrumada, hein. Adorei essa carreta, galera. Achei ela muito top. Muito top mesmo, essa carreta. Um pouquinho e... Show de bola, vamos lá. Vamos lá pegar aquela outra. Opa, passou, corta um pouquinho. Aí. Muito bonito ter esse 8370 da Jundil. Top demais. E é basicamente, tá calibradinho, ó. Calibradíssimo. Show de bola. Concluído com sucesso. Bora lá, então, agora. Descarregar lá na nossa... No nosso caminhão, galera. Descarregar. Eita. Pneu, esqueci do pneu. Show, vamos descarregando aqui. Enquanto aqui descarrega, eu vou pegar o outra colheitadeira que ficou aqui. E isso, vamos colhendo com ela, galera. Vamos colhendo com ela aqui. Vou fazer essa beiradinha aqui, porque o hotel tá fazendo lá pra cima mesmo. Engraçado que uma descida já encheu, hein. Pra vocês terem uma noção do tanto que o sorgo tá produzindo aqui, hein. Acho que vamos tirar uma carreta daqui, essa safra, hein. Vai sair uma carreta daqui, pelo visto. Vamos pegar aqui. Vai faltar... Mas também a boca dela é muito grande, viu, galera. Em comparação com a que a gente usava. Muito grande mesmo essa boca. Pra vocês terem uma noção, ela tem que dobrar no meio do tamanho que ela é, hein. Pra vocês terem noção do tamanho que ela é. Agora que a gente pega lá pra cima, ó. E vai indo. Ah, perfeita a colheitadeira, tá, galera. O único problema é que não temos áudio. Eu vou ver, galera, se eu trago uma atualização, tá, nesse mod. Pra gente ter aí novos itens, tá. Novas colheitadeiras também. Após a gente colher essa safra, tá. Quero ver se eu consigo trazer uma atualização muito top aí. Dando pra adicionar aí novos ajudantes. Dando pra gente poder descer do veículo, né. Que agora tem como. Vou ver se a gente traz uma atualização aí super top aí. Pra gente poder tá jogando aí. Ver se eu consigo nesse mesmo mapa, tá, galera. Porque é um mapa muito legal esse aqui. Muito bom. Gostei bastante deste mapa, tá. Ó, vamos sair aqui. A gente já vai sair lá em cima agora. Pelo menos metade dessa aqui. A gente já vai conseguir concluir, tá. Vou ver se eu consigo. Só não terminar tudo nesse vídeo de concluir essa safra. Vou ver se eu termino de concluir ela no off. Pra meter uma atualização aqui, tá, galera. Pra ficar lindo. Show de bola mesmo. Qualquer coisa eu faço até um tutorial de instalação. Que a galera me pergunta bastante. Como faz pra instalar o Farm Simulator, tá. Não tem muito segredo, tá, galera. Só acessar o link que tá na descrição do vídeo. Que você já vai instalar direto o APK com o mod aqui pra vocês, tá. Não tem nenhum tipo de segredo mesmo, não. É super tranquilinho. Super fácil de fazer. Caraca. E uma descida e uma subida. Olha o tanto que a gente já conseguiu colher. E a outra lá já parou pra almoço, hein. E a gente tá aqui garrado até agora. E a outra colheitadeira já parou pra almoço. Ei, meu Deus do céu. É fácil não, né. Não é fácil. Ó, vamos subir aqui. Eu vou aproveitar que eu já tô aqui. Vou descarregar ali no caminhão também. Que já fica pronto. A outra tá lá embaixo, ó. Vamos descarregar no caminhão aqui. E eu acho que eu contrato o ajudante pra ir nessa aqui. E qualquer coisa eu desço lá na outra. Vamos aqui mais um pouquinho e... Foi! Vamos descarregar ela aqui. Opa! Vamos um pouquinho pra frente aí, ó. Pelo menos o barulhinho de descarregar ela faz, né, ó. Muito legal, muito legal mesmo. Show! Concluído com sucesso. Vamos descer aqui agora. Eu vou deixar ela descendo. Eu vou lá pra escarrota lá embaixo que parou. Sem motivo algum. Com motivo desconhecido que ela parou, galera. Vou dar uma rézinha aqui. Show! Vamos descendo aqui agora até lá embaixo. Como é um caminho reto. Só retar ela aqui, ó. E contratar o ajudante. Show de bola! Vamos pegar a outra ali. A outra sem motivo algum parou. Não entendi nada disso aqui. E o bom é que ela foi parando do vizinho também, né? Que maravilha, hein? Vamos colher nesse pedacinho aqui. Já vamos sair lá em cima também, ó. Por algum motivo ela foi parar lá na roça do vizinho. Além de ele parar pra almoçar. Ele parou a coletadeira em cima da roça do vizinho, galera. Caraca! Filipadona, bonitona, ó. Bem legal. Gostei bastante dessas coletadeiras da Marcy Ferguson, tá, galera? E vocês? Preferem Marcy Ferguson ou Casey? Deixem nos comentários aí, galera. Qual vocês preferem? Marcy Ferguson ou Casey? Eu, particularmente, prefiro a Casey, tá? Acho a Casey muito mais moderna e muito mais melhor do que a Marcy Ferguson. Mas tem gente que gosta também da Marcy Ferguson e tudo mais. Então, é gosto, galera. É gosto e gosto. Não tem o que se fazer. Vou aproveitar também pra dar uma paradinha pra almoço, né? Já que o nosso amigo também já parou. E olha o tanto que a gente já colheu rápido isso aqui, hein? Estamos colhendo muito rápido. Essas coletadeiras são incríveis, galera. Que essas bocas são incrivelmente ferozes. Ó, aproveitar que aqui eu já terminei. Vou dar uma descarregada ali também, tá? E vou dar uma paradinha pra gente fazer um almoço. Até porque somos filhos de Deus também, né? Temos que almoçar também. Deixa eu dar uma rezinha aqui. E uma calibradinha aqui. Deixa eu encher a parte de trás aqui. Uma rezinha. Aí. Rezinha. Rezinha. Aí. Dá uma calibradinha aqui. Depois a gente vem e põe na frente ali também. Pra carreta ficar completamente cheia, né? Então já foi aqui basicamente três, né? Três coletadeiras já, galera. Acho que vai umas cinco pra encher essa carreta, hein? Carretona grandona aí, hein? Cabe muita coisa nessa carreta, hein? Caraca. Vamos dar uma pausinha aqui pra gente almoçar? Vamos dar uma pausinha aqui pra gente almoçar. E o episódio então de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like. Descara no canal se não for inscrito. Pra não perder nenhum vídeo. Vamos ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Fui! 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 Fui!